O evento terminou no dia 24 de março a 10ª edição da FEMEC, a Feira do Agronegócio Mineiro, realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia. O evento foi realizado no Parque de Exposições do Camaru por quatro dias, com três temas principais, o meio ambiente, tema social e governança. Segundo o levantamento realizado pelo Sindicato Rural através de uma pesquisa, a feira movimentou aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o valor total dos negócios realizados pode chegar a 5 bilhões de reais. A FEMEC se tornou a principal referência em Minas Gerais para a amostra e comercialização de produtos da indústria de máquinas, equipamentos e implementos e insumos agrícolas. Além disso, máquinas para construção civil, veículos, náutica e energia fotovoltaica estavam disponíveis para o produtor rural na edição da FEMEC 2023. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo agora aqui no estúdio do Política Cruzada, o presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Silveira. Tiago, muito bom dia e obrigado pela presença. Bom dia Danilo, é sempre um prazer estar aqui com você mais uma vez e muito obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui da Paranaíba por inclusive nos prestigiarem bastante com a cobertura da FEMEC. Imagina, o prazer é todo nosso e é o que eu falei aqui agora no início. Se tornou a maior feira do estado de Minas Gerais, que está do país, nessa movimentação de máquinas, implementos, insumos agrícolas. Isso é muito importante para o produtor rural, porque nessas oportunidades, né Tiago, ele consegue negociar com preços e condições melhores, não é isso? Exatamente, o nosso slogan é a FEMEC, a feira do agronegócio mineiro, a sua melhor compra do ano. Então o que a gente leva para o produtor rural e não somente mais ao produtor rural para empresários e também para os clientes, consumidores de forma geral, porque lá nós temos, como foi dito, a parte de náutica, de veículos off-road, a parte de veículos, por exemplo, não é somente o produtor rural que está lá comprando, até porque o volume de unidades vendidas esse ano foi uma coisa muito interessante. Dados nos mostram que mais de 500 veículos foram comercializados lá dentro, veículos leves, né? E muitos caminhões também, produtores rurais adquirindo caminhões, mas também empresas de logística. Eu tive, inclusive, encontrei com alguns amigos que são empresários do ramo de construção civil, que estavam lá também comprando equipamentos da linha amarela, né? Então a FEMEC... A linha amarela é o quê? É construção, pá carregadeira, escavadeira, esse tipo de equipamento, né? Aqui eles são todos amarelos, por isso que se fala aqui que é linha amarela. Mas, Danilo, a feira, ela se tornou realmente um ambiente de negócios para todos os ramos do nosso segmento da construção, enfim, é o que eu disse. Então, se você pegar, por exemplo, empresas que trabalham com pavimentação de asfalto, com rodovias, etc. e tudo, estavam lá também presentes fazendo compras. Então isso é muito interessante, porque a gente consegue conectar esta feira com todo o ramo da economia nossa local e mais interessante do que isso. 70% dos produtores que nos visitaram, aliás, 70% das pessoas que nos visitaram, são de outros municípios, né? Então isso mostra que é uma feira de Minas Gerais, não é uma feira somente de Uberlândia, né? Então isso é muito interessante. E eu posso testemunhar isso, Tiago, porque coincidentemente, na semana que a FEMEC estava acontecendo, a gente aqui na TV Paranaíba estava recebendo uma nova colaboradora que veio de São José do Rio Preto, morar em Uberlândia e trabalhar conosco. E nessa fase de ambientação, a gente precisava de um hotel para colocar ela aqui uns dias, né? E o nosso auxiliar ligou em pelo menos seis hotéis e não tinha reserva mais disponível. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí os hotéis diziam que era, em razão da FEMEC, a lotação estava toda completa. A gente custou arrumar três dias de hospedagem durante os dias de FEMEC. Tanto é verdade, Danilo, que a gente teve que ligar nas cidades vizinhas, Araguari, Tupaciguara, Uberaba, para poder hospedar pessoas que deixaram para a última hora fazer a reserva. Então, para o ano que vem, nós vamos precisar de fazer um trabalho antecipado nesse sentido. É verdade. Para a gente poder ter um pouco mais de conforto e não ter esse tipo de problema, né? Mas é problema por um lado, mas para o outro é um motivo que a gente tem que comemorar. Porque eu acho que a rede hoteleira foi muito prestigiada e isso ajuda a movimentar muito a parte de gastronomia também das cidades. Se você andasse nos restaurantes nos dias da FEMEC, eu poderia concluir que a movimentação também estava muito grande. Movimento os shoppings, outros segmentos do comércio também. E até engraçado, eu estive numa loja agora essa semana que não participou da FEMEC. E eu perguntei para a pessoa, mas vocês não foram lá esse ano e tudo? Eles falaram assim, você sabe que mesmo a gente não estando lá, o pessoal vem aqui, porque eles sabem que tem a loja, não estou lá, mas o pessoal da região aproveita e passa aqui também. Então, são muitas empresas, muitos empresários que são beneficiados com a realização dessa feira. Então, a gente se sente muito contente em poder estar contribuindo com toda essa movimentação da economia, geração de empregos. É uma coisa incrível. Eu estive lá ontem vendo a desmontagem da feira. O que tem de pessoas trabalhando lá ainda, tem muito serviço ainda para poder ser feito, até que desmonte toda a estrutura, que carregue. Se você pegar, por exemplo, a parte de frete, todo aquele maquinário vindo de empresas do sul do país, do estado de São Paulo, às vezes de Goiás, de diversas regiões, porque são mais de 300 empresas e eles levam um volume de equipamentos para lá muito grande. Então, isso movimenta uma cadeia que é muito maior do que o que a gente informa, inclusive, porque o que a gente informou nesta pesquisa é o que foi realizado ali dentro da feira. Mas a movimentação que uma feira desta cria no país é relevante. É relevante. Não, sem dúvida.